Agora sim, tudo pronto, apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Edgar Júnior, netinho na marcação, vem para o fundo, vem para o fundo, Edgar Júnior, boa jogada, cruzamento para o Kaique. Toque de cabeça, bola para a linha de fundo. Boa jogada, boa jogada do Edgar Júnior, também é guerreiro, brigando, errou a primeira, mas depois recuperou e foi no fundo. Não dá para tirar os dois hoje, olha o levantamento, toque, gol, que não valeu. Ele deu a saída de bola ou deu o impedimento? Impedimento, pelo braço levantado é impedimento. Vamos ver, a bola veio aqui da ponta direita. Rapaz, parece que está, né? Porque o Léo Pelé aqui é quem poderia dar condição. Deixa eu ver aqui o Zé Rafael, vai levando o Zé Rafael, Kaique devolveu o Zé Rafael. Condição é boa dele, condição é boa. Zé Rafael, direto nas mãos do goleiro. O Léo, eu acho que estava avançado, mas o Zé Rafael não, ele vinha de trás. Por isso, o lance normal e a boa chance que o Bahia teve. Olha o Marconi, ganhou o Marconi, Douglas! Bancada seca no Marconi! Douglas foi para fazer a defesa! Diga pro Zé, o que o torcedor está gritando aí pro Zé? Pera um pouquinho, deixa eu ver o Melton descendo. Vinícius, dominou, pé direito, golaço! Não, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Muita gente chegou a gritar gol! Trocou o time dele, então acho que tudo está na conta. Vamos ver agora, vamos ver agora. Pode ser agora, é de Gajuna, é de Gajuna, é de Gajuna. Pé da esquerda, bateu em cima do goleiro! Gajuna, salvo a Autos! Apito o árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Bahia com 7, Náutico com 4, Autos com 3. E aqui vem o Léo, sobrou no Zé Rafael, subiu! Errou! Zé Rafael subiu demais essa bola! Começou a Copa do Nordeste Esquisito Bahia, perdendo em casa. E aqui vem o Enigar Júnior, põe uma bola rolando pro Vinícius. Botou na frente Vinícius, espalma Gideão, voltou o Enigar Júnior. Bate a bola na zaga! Bateu no Alisson! Vinícius levantou, olha o toque! Gol! Bora lá! Thiago, no levantamento para a área, Thiago no toque de cabeça, ela chegou a desviar no meio do caminho, mas o que interessa é o que é o gol do Alívio. Vem Zé Rafael de novo, vem Bahia de novo, cruzamento para o Kaique, bateu em cima do goleiro, aí não pode, aí fica difícil para ele, aí não pode, tem que apanhar de cinta meu filho, olha o Atos chegando, GOOOOOOOL! E aí é uma das razões que você não pode perder um gol feito de um lado, não pode, cara, porque o futebol é um negócio muito sério. GOOOOOOOL! JOELSON! EDUALTOS! E empata o jogo na fronte nova! Deixa eu ver o levantamento, bola ao saldo, toque de cabeça, passa, raspando uma linha de fundo! Passa muito perto, veja de novo! Deixa eu ver essa descida do time do Atos, cada descida é um tormento para o torcedor do Bahia, Wagner botou na frente, Wagner, Wagner rolou! GOOOOOOOL! 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 Do Santos! Na jogada pela direita! O cruzamento, deixa eu ver se foi o do Santos, ou se foi contra... Chauver, cruzamento, gol foi contra, o gol foi contra do Thiago, gol contra do Thiago, e o Autos vira o jogo na Fontenova. O Bahia só com uma combinação de resultados na última rodada, que vai se classificar, bola batida o travessão, voltou, pra fora Marco Antônio. No chute do Vinícius no meio da avenida, ela pingou esquisita, o Gideon desviou, ela explodiu no travessão. Senhoras e senhores, que jogo é esse? Vem sem bola, Bahia, Nino Paraíba, cruzamento, pro meio Edgar Júnior, vai sobrar pra ele de novo, bateu no Gideon, vem Marco Antônio, passa, vai pra fora. Foi pra fora, o torcedor vai ao desespero na arquibancada. Então assim, vai pro critério de desempate, o Thiago vai levantar, o retorno, o toque, Gideon! Espalma o goleiro! O torcedor não acredita. Vinícius levantou de novo, agora vai, agora vai, agora vai! Edgar Júnior! Pra soltar o grito do torcedor, pra soltar o grito da torcida, para a Bahia! Me pareceu em cima do Marconi, ao ganhar, ao tomar a frente, tava mais tranquilo pra cabecear e empatar o jogo. Zé Rafael, rolou! Vem Bahia de novo, Zé Rafael, deu o tapa por Edgar Júnior, pintou a virada! Gol! Senhoras e senhores, o que é o tal do futebol? O que é esse esporte maravilhoso? Essa emoção que toma conta! Em dois minutos o Bahia! Vira o jogo! Edgar Júnior! Joelson! Olha o Autos vivo ainda, esse jogo já aconteceu de tudo, hein? Foi pro chão, esquerdinha! Ih! Edgar Júnior! Apostou no corrida contra o Alisson, Edgar Júnior! Melhor pra ele ainda! Tá passando por dentro o Vinícius, é pra ele! Estufou o Vinícius, vem o tiro! Agora pode soltar a voz com mais firmeza, pode soltar o torcedor do Bahia, pode soltar! O Bonapé! Vinícius! Dominou! Fuzilou com o pé direito! Pra fazer o quarto gol do Bahia! Vem o tiro de fora! Colasso! Colasso do Zé Rafael! Colasso do Zé Rafael! Colasso do Zé Rafael! Pra fechar com chave de ouro! Esse jogo maluco! Esse jogo! Que foi uma montanha russa de emoções! Zé Rafael beliscando a câmera do Esporte Interativo lá dentro! Colasso do Zé Rafael! Fim de papo! Termina o jogo! O que era a Bahia! De repente virou aplauso! E o torcedor tá reconhecendo o segundo tempo do Bahia!